Música Música Porra, que viado, mano, essa porra tem muito turno, mano É ridículo, é muito ridículo Então no turno de hoje o que a gente vai fazer No turno de hoje É, todo mundo ficou impregnado, tá ligado? Eu dou trauma A gente vai tentar manter a estratégia Porém, com o Curp Mod Porque, velho Sério, tá muito complicado Continuar as coisas, mano Tá muito difícil Então deixa eu colocar aqui Você Você e você Ok Eu coloco você aqui E deixo vocês três por último O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer Desculpa Eu vou tentar fazer os dois Critarem Se eu não conseguir fazer nenhum dos dois Critarem Eu vou ficar triste Muito triste Realmente muito triste Vou cair a noite inteira Até o sol chegar Vou deixar os dois aí com o Crit A E torcer Para um Poison ou Crit O que eu possivelmente vou estar fazendo Também Depois dessa luta Eu irei estar Como posso falar? Cortando os vídeos Até o momento que eu derrotar ele Que eu vou ficar tentando, tá ligado? Uma hora eu tenho que conseguir É Eu não Peguei o Combo Ou seja Essa aqui Provavelmente já vai pro Equivo Tá ligado? E ela também não Critou Então É aquela maravilha Ele Critou Mas Retado da vida Vai diminuindo a nossa Speed Ok Talvez eu tenha uma chance Talvez eu tenha uma chance Não É Não Porque vai matar o Force Vidramon E os outros dois Vem com o tempo Tá ligado? Então Anyway É Se eu usar mais um golpe Ele mata os dois Um golpe Qualquer golpe dele Ele mata os dois É Foi Ok Quantos turnos ele tem? Cinco Ele errou Ele errou Suporte e E aí No small No small Blackout Blaster Ok 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 Eu tenho uma chance Eu tenho uma pequena chance Corona Destroyer É Essa chance é praticamente nula Mas não custa tentar Eu vou rezar Para ele não morrer Tá ligado? Tão cedo Enquanto ele geralmente morre Ok Bozman também sobreviveu Ótimo O que está aí para os irmãos? Ele errou Vai tomar no cu Mano Ah velho Se foda Nossa Não dá nem para ver Ele na tela Mano Bicho escroto Viado do céu Que bicho escroto Que bicho escroto Mano A gente só está perdendo Por causa que ele tem 50 turnos Tá ligado? Eu consigo causar o dano O único problema É que ele causa mais Por quê? Porque ele tem 50 ataques E Foda-se Tá ligado? Esses dois morrem Acho que morrem No rolo light mesmo Tá ligado? Morre mesmo Lúcio morre ainda Ah Que luta escroto Tá ligado? Que luta escroto Então galera Galera Então galera Eu vou estar voltando aí Quando eu tiver Ganhado dele Talvez eu mostre a luta Porque vai ficar gravando Só vou cortar mesmo Deixa eu me arrumar aqui Vai ficar gravando aqui Eu não vou ativar o combo de novo, velho, eu simplesmente vou pegar e começar a botar a inteligência. Vamos ver. Ai, ai, ativa essa merda, você como fazer um favor aí. Obrigado. Que tata me ajuda. Ora, ora. Ok. Não erra. Eu derrotei ele, galera, na tentativa após que eu parei, tá ligado, que eu falei que eu ia cortar só. Eu falei, mano, eu tenho dano, eu só não preciso deixar ele jogar. Ok. Foi realmente, tipo, fácil, foi chato. Por quê? Porque se eu não pegasse o combo e gritasse, eu não derrotava ele. É basicamente isso. Eu falei, mas o do combo, grit, ou do poison. Um dos dois. Então, vamos aqui reportar a missão. Copy ou não, there was truly a faithful opponent, have. Rest easy, you were hard enough for one day. Uhul! Quem que é agora? Medical Spray, huh? Bem, vamos ver quem que é, pelo menos. Que ele dava pra saber qual que é, por causa que tinha a medalha do Digimon. Esse daqui já não tem. Eu sei a localização de alguns dos Royal Knights, mas não todos. Looks like you build your Portmon, right, then? Next up, go to Kowloon, level 5. You definitely won't be disappointed. Provavelmente é o Kraniamon. Bem, bem possivelmente é o Kraniamon. Porque ele é o único que a gente já encontrou em Kowloon, level 5. Tá ligado? Ele é o boss do lugar. Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Ah, Kowloon é aqui, né? É. Level 5. Eu não curei, né? Não, nem precisa curar. Só SP, tá ligado? É o Quentaurus, meu fodeu! Rapaz, fodeu! 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 Meu Deus! Ah, meu Deus! I'm gonna cry, I'm gonna cry. Porque teu crânia é o Rio Quentaurus. Ah, eu não peguei aquela caixa, não sei porquê. Por que eu não peguei? Ah, não! Vai tomar o cu! Por que eu não tava aberto essa merda? Eu tenho certeza que eu já caí nele. Eu tenho certeza que eu já caí nele, tá ligado? Que maluco, viado! Ah! Que lindo, tá ligado? Não basta um, tem que ser os dois. Ah, ótimo! Eu só queria ver como que eu chegava do outro lado e eu caí. Eita, tem dois. Vamos pegar isso aqui, da direita. Eu confio na direita. E eu... É, confio, certo. Dá a caixa, né? E aí! Farm Expansion Plugin. Olha que maravilha. Provavelmente aqui eu vou cair, né? Ah, que lindo! Ok, eu volto aqui. Onde eu só preciso vir para a esquerda. E daí eu já saio. C é baixo. C é baixo. Baixo. Tchau. Vamos lá, galera. Eu confio nos meus irmãos. Ou melhor, eu espero que eu confio nos meus irmãos. Tá, aqui tem o buraco em algumas duas. Estão. Meu Deus! Cara... Sai! Mano! Ah, eu não quero enfrentar eles. Essa porra... Eu tenho trauma de velocidade nesse jogo, tá ligado? Estão me desafiando, tá ligado? Essas porra devem ter uns 800 de speed, tá ligado? Só uma aqui em cima. E vamos lá. Eu vou chorar, mano. Ah, haha. Você me desafiou? Isso vai ser divertido. Mostra-me a força de vós. Ah, isso foi certo. Ah, haha. Tá, como é que eu vou me desafiando? Esse final retornaiu. Ah, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que você vai combatir? Vamos lá. Ah, haha, 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 Gaia Element 3, para de causar dano nele, seu escroto, fica bugado aí, lixo, caralho, vou conseguir de prima, por favor, oh, talvez eu consegui de prima mesmo, caralho, vamos ver quanto que ele tem de vida, Ok, ele tem muita vida, então, o que a gente faz, gente, ó, acceleration, boost, boost, awesome quick 3, fodeu, ele criatou ela, ah, que fela da puta, ok, você vai dar phantom pain no rabo dele, Tchau, haha, haha, ok, consegui fazer de primeira, mano, que maravilha, era só bugar eles, tá ligado, ah, eu não vou andar mais nem fodendo, mais nem fodendo que eu vou ir andando até a saída, ó, consegui, verdade, eu consegui esse de jegue, aí sim, rapaz, É, rom gay to, né, é, tchau, vamo lá, e a gente está de volta da agência, yay, haha, vamo aqui dar então o report na missão, uhu, There was some pretty stiff opposition you wear up against, or rest while of art net, uh, eu sei que eu, eu sei quechu, que eu merdi Eu vou deixar o próximo vídeo, eu não estou com muito coração para ficar fazendo isso Mas é isso aí então galera, se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para dar divulgação Comente aí embaixo se você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para poder estar melhorando para os próximos Também comente aí qualquer dúvida em relação a série, canal e por aí vai Também deixe aí qualquer dica construtiva em relação ao canal, séries futuras que vocês queiram ver E se inscreva aí também para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações sobre a timeline do YouTube Mas é isso aí então galera, valeu, falou, fui!